Beleza? Ou pra você é problema? É sujeira. Tanto que a Alexa fala, né? É... como é que é? Vilã ou mocinha? Porque realmente, cai lá as flores e aí, né? Dá uma cola no carro. Mas é bonito, vamos falar a verdade? Vamos ver a reportagem que a Alexa preparou pra gente aqui, ó. Sibipiruna, mocinha ou vilã? Para alguns, uma árvore bonita com pequenas flores amarelas. Já para outros... Qual é a sua relação com a Sibipiruna, dona Lene? Olha, até que eu acho bonito, né? Mas acontece que a gente tem essa poeirinha e dá uma alergia, né? Mas eu não ligo não, sabe? Faz parte. Fica um tapete bonito, assim, toda amarela em frente de casa? Fica muito bonito, fica assim, eu gosto. Gosta, mas dá trabalho? Dá trabalho, porque essa poeirinha dá alergia, né? Mas eu não ligo não, eu acho. Acho uma boa, faz parte. Faz parte. Trouxe até uma vassoura aqui pra ajudar a senhora a varrer aqui, ó. Porque na frente da casa da senhora ali eu vi que já tem um saco cheio, a gente já consegue completar ele, né? Eu vou fazer varrer, pra mim que eu tô cansada de varrer já. Eu que vou ter que varrer? Não, eu varro, pode deixar. Tá bom. Você tá chique. Nada, eu varro pra senhora. Não, eu varro, eu varro aqui. Não vai. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, dona Lene. Vai varrendo, vai varrendo. Vai, vai, até acabar tudo. Sujeira a gente varre, a gente lava, a gente faz tudo o que precisa. E aquela colinha que fica embaixo do chinelo? Aqui, ó, o meu tá cheio, ó. Que leva tudo pra dentro de casa, como é que faz? Pois é, a gente tem que lavar, né? Mas, afinal, de onde veio a árvore sibipiruna? A sibipiruna é uma espécie arbórea nativa da Mata Atlântica aqui do Brasil. Ela ocorre principalmente nas florestas litorâneas, que são essas mais próximas ali do mar. Aqui na nossa região ela não é uma espécie comumente encontrada, mas ela, a gente consegue encontrar bastante aqui na nossa cidade. E aquela cola que tanto me incomoda, o que será que é? Então, as flores, né, elas produzem néctar, que acabam gerando um recurso pra fauna também. E esse néctar é muito rico, é uma água muito rica em açúcares. E esses açúcares acabam ficando grudentos, né? Então, quando a flor é polinizada e ela cai no chão, dá essa sensação mesmo do grudinho nos nossos sapatos, né? Mas é só um açúcar, uma água com açúcar. Isso não mancha o carro, não causa nenhum dano pra cidade, nada. E ele é muito fácil de limpar, basta jogar a água que o açúcar é solúvel em água. E a florada a gente pode acompanhar até o fim de outubro aqui em Maringá. A sibipiruna, a floração dela dura bastante, em torno aí de 20 dias a 30 dias. Então, provavelmente até outubro a gente ainda vai estar vendo sibipirunas floridas na cidade. E é exatamente nessa época, entre setembro, outubro, até o final de outubro a gente ainda encontra.